Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Esse aqui é um conteúdo da playlist Alimentos Funcionais. Playlist essa que o link eu deixo aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque assim que você acabar de ver esse conteúdo, você pode ir lá na playlist e ver outros conteúdos de vídeos sobre outros alimentos funcionais. Nesse vídeo aqui de agora, eu vou fazer tipo uma aula sobre o orégano. Então, o alimento funcional de agora que você vai ver é sobre orégano. Se você aí já se interessou no assunto, se você estava em busca de saber mais sobre benefícios do orégano, para que serve o orégano, quem consome orégano, o que a gente pode esperar de... potenciais benefícios à saúde, esse conteúdo é para você. Antes, deixa eu só me apresentar, tá? Para quem não me conhecia ainda, eu sou Henrique, sou nutricionista com especialização em nutrição clínica e esportiva. Então, eu peço que você também aí já deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim. Isso vai ser muito importante, já é um retorno que você vai me dar, um retorno positivo. E se inscreva neste canal maravilhoso, se você ainda não faz parte. Não perca tempo, aqui embaixo você encontra um botão inscrever-se. Clica e do lado tem um sino. Clica no sininho também e vai aparecer uma pequena janela e tem lá a opção todas. Selecione essa opção todas, porque aí sim, todas as vezes que eu postar um novo conteúdo, você receberá uma notificação. Agora, chega de recados e bora ao que interessa. Bom, gente, o orégano, temos aí, né, uma foto, uma imagem ilustrativa. E ele é conhecido também, né, cientificamente como Origanum vulgari. Eu coloquei aí entre parênteses. O orégano, ele é utilizado no dia a dia, particularmente, né, eu acredito que aqui no Brasil é realmente um alimento, né, bem comum, não é difícil a gente encontrar, não é difícil a gente usar. Por quê? A gente utiliza o orégano basicamente, né, primeiro, ele é uma erva culinária, Então, justamente por isso, existem fins culinários, seja por a questão do aroma, do sabor que ele pode acrescentar, acredito muito que a questão do aroma, né, influencia bastante. Então, ele é bem presente nesse sentido. Embora seja muito comum, é aquilo. É comum, mas não significa que as pessoas consumam muito orégano, ou que consumam orégano todos os dias, ou que consumam orégano com muita frequência. Então, é aquilo. É comum, mas não significa que seja tão comum, de fato, no dia a dia, né, na dieta dos indivíduos. Entende a diferença? Mas é aquilo. Embora essa erva culinária seja utilizada, muitas vezes, né, em pequenas quantidades, porque ninguém também, quando vai usar o orégano, né, coloca lá um monte. Se bem que, quando eu falo monte, é um pouco subjetivo. Mas, enfim, a gente coloca uma pitadinha, né, a gente pega um dedinho e coloca. Então, são pequenas quantidades, mas acredite, essas pequenas quantidades do orégano são interessantes, porque já podem ajudar no fornecimento de fitonutrientes, de polifenóis, ou, né, compostos fenólicos, ou seja, elementos que estão presentes naturalmente no orégano e que podem trazer benefícios à saúde. Então, se você aí já usava orégano, olha, pode continuar usando. Se você não usava tanto, ou se você pior ainda, né, nem usava, poxa, se era muito difícil você usar, poxa vida, que tal começar a prestar atenção no que eu vou trazer, né, que eu já estou trazendo e que vou continuar a dar aqui como informação, pegue isso tudo como incentivo, como estímulo para você adotar ainda mais, né, o orégano na sua rotina alimentar sempre que você puder. Então, agora, perceba, o que eu vou trazer nesse slide aqui, né, nessa parte, né, do conteúdo, eu coloquei aí embaixo, né, no canto inferior da tela, a fonte científica de onde eu me embasei, né, cientificamente, para trazer essas informações. Percebam que é um artigo científico do ano de 2020, ou seja, um artigo super atual, levando em consideração que eu estou gravando e liberando esse vídeo em 2020. Então, nesse artigo, ele traz, né, que em relação ao orégano, ele contém a naringenina e também o pinossembrim. Note, naringenina e pinossembrim são flavanonas. Flavanonas são uma subclasse de flavonoides. Agora, só uma questão técnica aí, tá? Eu não falei que o orégano, ele é fonte de polifenóis? Pois então, esses polifenóis, né, é um nome genérico. Existem vários polifenóis. Um exemplo de polifenóis são os flavonoides. E quando a gente fala em flavonoides, existe uma subclasse, que são flavanonas. E aqui nós temos dois exemplos de flavanonas. A naringenina e o pinossembrim, ambas substâncias, né, presentes no orégano. Deixando bem claro, não significa que o orégano só tem esses dois elementos aí, e só esses dois que trazem benefícios, não. Mas, nessa referência científica, né, eles enfatizaram essas duas substâncias. Ou seja, tem outras substâncias, outras substâncias também benéficas, sim. Mas, eles mencionaram, deram ênfase a essas duas, e eu estou compartilhando, né, replicando isso também aí, minimamente, para dizer assim, olha, o orégano tem benefícios. Mas, por que que tem benefícios? O que que ele tem, né, na composição dele? Então, já temos aí dois exemplos do que que o orégano tem de composição, né, para justificar os benefícios dele. Só que aí é que tá, ok, benefícios, benefícios e benefícios. Mas, que benefícios seriam esses? Quais são os potenciais e efeitos benéficos do orégano? Quais as funcionalidades que esse alimento pode trazer? Agora é com vocês. Bom, justamente devido a sua composição, incluindo a presença de narigenina e pinossimbrin, o orégano vai trazer esses potenciais benefícios. Vejam, prevenção do câncer, a redução de inflamação, que essa questão de reduzir a inflamação é muito interessante, porque pode ajudar na prevenção, no controle, no combate de inúmeras doenças que apresentam a inflamação como, digamos, o carro-chefe, né, da patologia da doença. Outro efeito, possui atividade antioxidante, que, na verdade, né, é uma atividade, uma ação super comum dos alimentos aí, naturais, e com o orégano não seria diferente. E essa atividade antioxidante, né, a gente não pode menosprezar, embora tanto se fale, né, de que, ah, tal alimento tem atividade antioxidante, outro alimento tem atividade antioxidante. Apesar de ser muito falado esse termo, né, antioxidante, antioxidante, mas a gente tem que realmente enfatizar, porque essa ação antioxidante é muito importante também para ajudar na prevenção de doenças. Outra ação, atividade antimicrobiana, reduz também o estresse oxidativo. Na verdade, quando a gente fala que ele tem atividade antioxidante, isso por si só já ajuda a explicar, né, esse outro efeito aí de reduzir o estresse oxidativo, já que, se você acompanha aqui o canal, né, você já deve saber que estresse oxidativo é uma condição, uma situação, um quadro justamente em que a pessoa está tendo talvez uma pouca defesa antioxidante vinda, por exemplo, da alimentação. Então, uma alimentação inadequada com baixo fornecimento de antioxidantes pode promover, né, com mais facilidade um estresse oxidativo, que é uma exacerbação da ação de radicais livres no corpo. E isso, obviamente, não vai ser interessante, né, quando você tem esse estresse oxidativo, mas o orégano, ele ajuda a combater, a prevenir, a reduzir esse estresse oxidativo. Outro efeito aí presente é a questão da imunomodulação do orégano. E olha só, estou gravando esse vídeo e liberando, né, exatamente no momento da pandemia da COVID, COVID-19. Independente de quando você estiver assistindo esse vídeo, se exatamente ainda durante a pandemia ou se muito tempo depois, não tem problema, né, o efeito imunomodulatório, imunomodulatório, ó, efeito imunomodulador. É melhor, né? Esse efeito é interessante em qualquer momento, mas, né, no caso da pandemia, eu apenas queria fazer essa associação de que, olha, a gente precisa reforçar a nossa imunidade, né? Então, olha aí o efeito de um alimento que pode contribuir. E é só, gente, uma associaçãozinha que eu trouxe. Eu não disse que o orégano é uma promessa para curar, para tratar, para blindar o seu corpo, não é isso. Mas tudo que você faz de positivo que pode reforçar a sua saúde só vai somar positivamente, concorda? Então, mal não vai fazer, né, para a sua saúde, né? O orégano, ele não vai te prejudicar. Obviamente que sempre é interessante que eu deixe claro. Tenha acompanhamento com o nutricionista para saber o que é interessante de você consumir ou não na sua dieta. independente, né, do orégano, você vai consumir o orégano, sim ou não, e outros alimentos. Então, o que é que você vai consumir? Em quais quantidades? Com que frequência? Tudo isso precisa ser bem orientado por um profissional que realmente vá te orientar o que realmente vai ser melhor para você. Então, que fique bem claro, consulte e tenha acompanhamento com o nutricionista para orientações mais específicas em relação à sua alimentação. Mas, de um modo geral, essas informações aí valem como pontos interessantes para a maioria das pessoas. Espero que você aí tenha gostado desse conteúdo. Espero que sim. Então, deixa o seu joinha. Se você ainda não haver deixado, eu deixo agora nos comentários. Escreva. Se você gostou, comente para que eu saiba. Compartilhe, porque se você gostou, outras pessoas também certamente vão gostar e precisam saber dessas informações a nível de informação, a nível de conhecimento, a nível de estímulo para que as pessoas saibam o que os alimentos, como por exemplo nesse caso o orégano, o que ele pode oferecer e, portanto, o porquê dele estar presente, para que você entenda que tem o porquê, tem uma finalidade. Não é só uma ervinha ali que você coloca para aromatizar. É, mas também tem muito mais além disso pensando no aspecto nutricional. Então, faça isso, compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não faz parte. O último recado. Esse conteúdo eu estou gravando e vou liberar com antecedência para quem é membro do meu canal. Se você ainda não é, seja, seja membro do clube do meu canal no YouTube. Como fazer isso? Aqui embaixo você encontra o botão seja membro ou na descrição também tem um link para você ser membro. Ao ser membro do canal você pode ter vantagens. Uma das vantagens é que eu preparo mensalmente um conteúdo diferenciado como esse aqui que eu estou liberando agora no mês de novembro com antecedência no início do mês de novembro para quem é membro. Então, só quem é membro vai conferir no início do mês. Depois, lá para o finalzinho do mês de novembro eu vou liberar para todo mundo. Então, isso vai acontecer de eu liberar um conteúdo enriquecedor diferenciado como esse eu vou fazer isso todo mês só que todo mês quem é membro confere com antecedência antes de todo mundo. Então, se você quiser ter essa vantagem seja membro do canal. Muito obrigado por você ter me assistido até o final e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.